TEMPESTADE ELÉTRICA Cadê todo o fogo e a força de que tanto ouvi falar? Você a pegou desprevenida. A Plume está certa. Você é uma covarde. Plume perdeu. Agora vocês têm que cumprir a palavra. E tenho certeza de que vocês serão bem mais sensatas ou eu vou lutar com cada uma. Quer dizer que vai fazer cócegas? O quê?